E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje pra falar de um assunto que não é muito bacana, mas ele acontece e eu quero dizer exatamente o que você tem que fazer sem medo de ser feliz, tá? Por quê? Vamos lá. Falando de bloqueio de conta no mercado livre e mercado pago, lembrando que eu estou falando pra pessoas que foram bloqueadas e não fazem nada errado, né? Se você foi bloqueado e você sabe que você faz algo errado, pode ser que isso não dê certo, mesmo que seja uma pontinha que eles tenham pra utilizar contra você no sentido de que você errou em algum momento, tá bom? Mas, antes disso, eu quero lembrar você que todos os dias, segunda a sexta-feira, meio-dia, eu estou no Instagram com live, ao vivo, tirando as dúvidas da galera. Então, se você tem alguma dúvida que você não achou aqui, você está com alguma dúvida, alguma situação que está acontecendo, entra lá, vem tirar dúvida comigo e, além disso, sempre tem convidados legais aparecendo por lá. Inclusive, nesse YouTube aqui, neste canal, tem uma playlist de lives, então você consegue ver as lives que eu fiz, baixei e subi pro YouTube, tá certo? Então, continuando aqui, tá? E por que eu estou gravando isso, tá? Tinha outros vídeos pra entrarem na sequência, eu mudei a sequência, porque dois amigos, duas pessoas conhecidas me procuraram falando de bloqueio de conta, tá? Um deles com bloqueio no mercado pago, continuando vendendo no mercado livre e o mercado pago bloqueado, só pra saque, e o outro com bloqueio no mercado livre, bloqueio geral, tá? O que eu acho que, se você não fez nada de errado, não tenho nada de errado, tá? Comigo já aconteceu uma vez esse bloqueio do mercado pago, tá? Bloqueio de conta também já aconteceu, mas bloqueio do mercado pago aconteceu uma vez e eu fui naquela. Ah, abri um chamado. Ah, agora eu tenho, vocês têm 48 horas. Ah, reabri o chamado. Agora eu tenho 48 horas. Ah, abri o chamado de novo. Agora eu tenho mais 48 horas. Isso foram 28 dias. No 28º dia, eu cansei de tentar ser amigo, porque eu continuava vendendo e continuava tendo que postar, eu só não conseguia pegar o meu dinheiro. Eles alegavam que tinha uma análise pra ser feita na conta. E essa análise nunca acontecia, eles não me falavam qual era o dado que eles estavam analisando. Eu mandei uma notificação extrajudicial, tá? Então, se você for bloqueado hoje e você não tem nada de errado, você entra no chat, entra no chamado. Se não tá, tô sem acesso a nada, manda um contato, pega aquele número pra você usar também na notificação extrajudicial. Ali você vai colocar todos os pontos. Se for um chat, você vai colocar todos os pontos. Se for no mercado pago, você vai colocar todos os pontos, tá bom? E você vai procurar um advogado ou você mesmo pode escrever notificação extrajudicial. A lei é o mercado livre e é obrigada a acatar. É uma notificação extrajudicial. É algo que você faz antes de ir pra justiça. Mas você já tá dizendo pra ele. Amigo, vamos resolver se não vai dar. Entendeu? Então, eles normalmente leem e se você não tem culpa nenhuma, se é um erro de sistema, você é liberado. E até 48 horas, tá? Então, também não adianta mandar a notificação e colocar o prazo que eles têm 10 horas pra resolver após chegar a notificação. Eles devem receber vários, o setor jurídico lá do Mercado Livre. Então, você vai dar um prazo ali de 4, 5 dias pra eles resolverem, mas normalmente em menos de 48 horas após chegar a notificação no Mercado Livre tá resolvida. Ale, você disse que eu posso escrever sim. Tem modelos da internet pra isso. Quem é aluno do treinamento, tem lá o modelo dentro do treinamento. Lembrando que é um documento. Então, escrevam de forma formal. Ale, eu não sou bom pra isso. Você tem um amigo que escreve bem? Você tem alguma pessoa pra te ajudar? Não, não tem. Então, vai no advogado. Porque se chegar lá um papel de pão mal escrito, o Mercado Livre vai ignorar. Tá? O advogado coloca várias coisas, né? Por exemplo, quando eu faço uma notificação extrajudicial, fica com no máximo 3 folhas, né? O do advogado fica com 10, 12, que aí o cara cita jurisprudência, lei, bababá. Um monte de coisa e fica legal também, tá? Cuidado com os valores que vão cobrar de vocês de notificação extrajudicial. Se você tiver um amigo, camarada, qualquer um pode escrever, tá certo? Pra onde que eu envio essa notificação extrajudicial? Se você tem o e-mail de alguém jurídico lá no Mercado Livre, pode mandar por e-mail. Mas eu sempre recomendo que você mande por SEDEX com AR, aviso de recebimento, que eles vão pegar o nome da pessoa. Lembrando, você foi bloqueado, você tem urgência. Não vai postar um PAC lá do Rio Grande do Sul pra chegar aqui. Uma carta normal, uma carta registrada. Não é o momento de economizar, é o momento de resolver. Então, pra resolver, SEDEX na veia, aviso de recebimento. E pra onde que eu mando? Então, se você tá com problema no Mercado Pago, vai ser direcionado ao Mercado Pago e o endereço tá no rodapé, cara. Aquele endereço lá, Avenida Nações Unidas, papapá. E se você... E aí você vai colocar os cuidados do setor jurídico, tá? Teve uma época que eu mandava pra dois setores. Os cuidados do setor jurídico que mandava uma outra igual aos cuidados do setor de cadastro, tá? Então eu mandava pra esses dois setores, tá? E se for Mercado Livre, mesma coisa. Os cuidados lá do Mercado Livre, você vai colocar dentro da notificação, você vai estar se direcionando ao Mercado Livre e o endereço tá no rodapé também, tá certo? Então, continuando. Ali, vou ser punido por isso? Não, tá? Porque o Mercado Livre vai ver que é uma cagada deles. Se você não tem nada errado, isso é uma cagada de robô, provavelmente. Tá? Então eles vão liberar a tua conta pra vender. Então fica esperto. Não fica nessa de, ah, não, mas eu não quero brigar. Ah, isso não é brigar, tá? Isso aí é você chamar atenção pra que alguém olhe o seu caso com cabeça. Pra que um ser humano olhe o seu caso, pra que você tenha um atendimento melhor, tá? E você tenha uma resolução no seu caso, já que você não tem culpa. Beleza? E aproveitando, eu queria chamar vocês pro nosso Hangout às 8 horas da noite, hoje com o Márcio Eugênio, de Loja Virtual, Alex Moro e Gilmar Teobaldi, no Profissão E-Commerce, tá certo? Lembrando que o nosso evento, dia 26 e 27, a gente tá esperando você. E nesse Hangout nós teremos uma novidade incrível pra falar, tá certo? Estamos aguardando você. Conta comigo, se você gostou, dá o seu like aqui, dá o seu joinha pro YouTube poder te notificar, tá certo? Não esquece disso, se inscreve no canal e conta comigo. Um grande abraço e até a próxima. E aí, nosso vídeo acabou, mas ele ainda não acabou. Eu tenho bastante conteúdo no canal, eu tenho bastante conteúdo indicado pra você. Então ele vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui e aqui, mas assista os vídeos que eu estou te indicando, tá certo? São conteúdos relevantes pra você, ou são conteúdos que tem a ver com o vídeo que você acabou de assistir. Não se esquece de se inscrever no nosso canal pra você ser avisado sempre que sair um vídeo novo. E o seu like tem suma importância pra gente. Primeiro me ajuda a medir se eu tô conseguindo contribuir pra você, com o seu dia a dia e com o seu negócio. Uma outra coisa, ele ajuda o YouTube, o Google, a entender se você gostou do meu conteúdo e quer ser avisado quando eu postar um novo conteúdo. Não fica de fora, porque tem muita novidade por aí, tá vindo promoção, vai vir sorteio, que vão ser exclusivos pros canais, tá certo? Um grande abraço pra você, conto contigo, obrigado pela tua presença sempre aqui.